Você acha bonito? É? Tá batendo pra câmera Você acha bonito? Hein? Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, de novo, nós temos os bastidores do CBLOL É isso mesmo Segundo dia da semana 5 PEN contra a NTZ Pro Game contra a CNB A CNB com novidades Hakeem voltando a jogar Turtle saindo Ian pedindo pra selva Robô voltando pra rota superior Tem muita novidade pra vocês Então se liga que eu tô indo pro estúdio Tem balão Entrevista e tudo o que vocês querem ver Partiu! Chegamos para a almoçária Eu vou começar ao contrário Vou começar pela sobremesa Refri E agora As comidas O noquezinho tem aí na frente Farofita Farofita? Olha, arroz integral Arroz integral? E a saladita? E o toboquito? Brócolis Brócolis Parece aquela criança do comercial lá Mãe, eu quero brócolis Mãe, me dá brócolis Eu, inclusive, gostaria de abrir uma reclamação Tá, que não tem de novo ovo Não sei Ontem teve, na verdade, desculpa Mas hoje não tem ovo É, mas é que assim Pra as pessoas que gostam de ovo Cozido Não ovo gorduroso Valeu Vamos Vamos comer Vamos lá Vamos nos casters Começando mais um dia Hoje Com o jogo do PNTZ Meu caro amigo Putz, cara Difícil assim, hein? PEN contra o NTZ Cara, eu vou dar um crash pra PEN 2 a 1 pra PEN, velho CNB contra o Pro Game 2 a 0 pro Game 2 a 0 pro Game Skate 2 a 1 em NTZ 2 a 0 pro Game 2 a 1 em NTZ 2 a 0 pro Game Você é o último, chefe Você está a líder Último dia de trabalho do Dócio É, tomo o aviso pré PEN contra o NTZ Tá mesmo Tá mesmo? Tá o aviso pré Depende do dia Depende do dia Beleza Vai, Dócio PEN contra o NTZ Triste, hein? 2 a 1 PEN 2 a 0 pro PRG 2 a 1 PEN 2 a 0 pro PRG Aliás, nem mais Cris PEN contra o NTZ 2 a 1 em NTZ 2 a 1? Não está mais confiando tanto, né? Não, eu sempre acho Que o outro time pode tentar reagir Tá bom CNB contra o Pro Game Pro Game 2 a 0 Isso aí Gestelindo PEN contra o NTZ 2 a 0 PEN 2 a 0 pro Game 2 a 0 PEN 2 a 0 pro Game Meron 2 a 1 em NTZ 2 a 0 pro Game Eu vou de... Eu vou de... Eu vou de 2 a 1 em NTZ E 2 a 0 pro Game Chepe Eu também Foi duas vezes É muito bom Suas apostas Chepe? Oi? Suas apostas 2 a 0 PEN 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 2 a 0 pro Game 2 a 0 pro Game Fechou Fechou Ah... Jazz TV está abaixo de mim, velho Chegou no regulamento Não pode nem passar, velho Não precisa saber que você vai falar no regulamento É, mas... Eu estou atrás dele com um ponto Eu apostei diferente Eu aposto no regulamento Tipo, o Fighters Quando você trolou Ah, foi o resultado Ah, ainda bem O resultado estava valendo 3 E acertar o vencedor Vale 1 Aí quando bate o resultado Não, mas você trolou Semana passada Maravilhoso Não Trolou O que você apostou Semana passada você trolou? Você pôs um 2 a 0 lá E foi 2 a 1 pro outro time 2 a 0 pro outro time Vou apostar hoje CNV 2 a 0 Boa Boa Fala galera Estou aqui com o Envy Então falar com ele Depois dessa segunda vitória Consecutiva aí do time da NTZ Parabéns Obrigado Queria falar primeiro individualmente de você Você vem jogando muito bem Até nas derrotas individualmente Sinto que você está muito bem O que que está acontecendo com o Envy Como é que você está vendo a sua fase agora na NTZ? Ah... Eu acho que fase é mais... Eu não acho que seja só um player individual Ele não consegue fazer isso no meta de hoje Então... Eu acho que a fase de um player leva o time inteiro Então se o meu time está muito ruim Não tem como um jogador se sobreseir tanto assim Então... A gente conseguiu conversar muito Nessas duas semanas do Carnaval Que a gente criou do CNB A gente conversou muito E... A gente conseguiu consertar bastante coisa Isso foi muito bom pra gente Esse tempo de break Porque... A gente conseguiu... Botar meio que... A nossa mente na mesma page A gente tinha muita ideia diferente Então... Eu acho que com esse break A gente conseguiu voltar muito bem E com isso o meu desempenho também aumentou Porque o desempenho do time também está aumentando Me diz uma coisa Nessa série... Então toma lá da capa Primeiro jogo vocês foram limpos Segundo jogo eles foram limpos em cima de vocês E aí no terceiro jogo Uma pequena confusão Vocês tomam um barão roubado ali Onde parecia que tudo ia desandar E onde você acha que a Payne errou? Foi um over-extend que eles deram? Qual foi o ponto principal Pra Payne não ter utilizado bem o barão E dali vocês terem retomado o jogo? O problema do terceiro jogo pra gente Foi aquele barão mesmo A gente estava indo muito bem até lá Mas aí a gente perdeu o barão E eles conseguiram pegar os... Uma torre eu acho só ou duas Eles pegaram a... Tirou um do top E a tirou dois no mid Sim, aí eles foram pra... Tirou dois do top Isso Só que foi ali que eu vi Que eles estavam dando um over Ali já era demais Eu perguntei pro time se a gente podia ir Que era over demais E a gente tinha um over lá atrás Então eu comecei a falar Pô, vamos dar chase aqui Vamos dar chase aqui Eles estão trolando muito Aí a gente começou a dar chase E foram até o fim Conseguimos pegar dois eu acho Ou foi até três Foram três Aí com isso a gente pegou o Inib E conseguiu virar o jogo de novo Então... Eles trolaram sim Naquele over Eu acho que se eles não tivessem feito aquilo A gente tinha talvez Perdido o jogo Ou atrasado mais um pouco E foi muito importante Nessa vitória pra vocês Sim Acho que já tem um passo agora Pelo menos pra escalada Você sente que estão preparados Já pra chegar pra escalada? Eu acho que sim Eu acho que sim A gente só precisa... Eu acho que é um passo de cada vez A gente se preparou muito contra a Pain Então... Próxima semana a gente vai se preparar muito Muito mais ainda Contra o time que vai ser Eu não sei... Agora... Devorado... Sabe qual é? Acho que acabou a Red Não... Acho que acabou na sexta semana Na sétima semana Deve ser Red É Red É Red É Red É Red É Red Então a gente vai se preparar bastante contra a Red E... Espero ganhar né? Beleza, valeu Andy Obrigado, parabéns de novo Valeu galera, esse foi o Wayne falando um pouquinho Vou falar com alguém da Penha agora Bom galera, tô aqui com o Lupão Lupão, vamos falar um pouquinho dessa série Não foi das melhores Primeiro jogo acabou sendo da NTC Eles dominaram Segundo jogo vocês dominaram Foram muito bem Mas quero falar sobre o terceiro jogo Onde chegou o momento Onde vocês tiveram um grande roubo de Barão Uma boa chamada Limparam eles ali E onde foi que na sua opinião Vocês se perderam Para tomar aquele teleporte E acabar devolvendo toda a vantagem Que vocês tinham conseguido? Bom... É... A questão do roubo de Barão Foi realmente um fator muito importante A gente ter conseguido aquilo A gente não poderia ter dado O overexcend no top Tentado pegar até dois deles Foi o que gerou os pick-offs Depois pegaram o Inibidor Mid Pegaram muita vantagem É... Reverteram na realidade né O gol que a gente tinha pego Com o roubo de Barão E a fight possível Que a gente teve depois É... Mas eu acho que Houveram problemas antes A gente não podia Ter uma hora de pegar A nossa jungle Morrer ali Três pessoas Para eles poderem fazer o Barão Então eu acho que eu ia estar Um pouquinho antes E me diz uma coisa Todas as derrotas da PEN até agora Foram dois a um Isso é pior? Porque mostra que a PEN A nível Está preparada Está sempre lá É pior para vocês Essas derrotas Por serem tão próximas assim? Olha com certeza tem um fator frustração Eu acho que São relativamente mais frustrantes Porque mostra que a gente tem a capacidade Mas por questão de detalhes Putz Todos os jogos Sabe? Todas as derrotas que a gente teve Esse... Esse split Acho que fora a contra a Kabum Que realmente foram dois jogos Os que a gente perdeu Que foram dominantes deles Aham Mas todos os outros a gente Tinha a capacidade de ganhar Estava na frente no Liga Game Então contra a CNB Primeiro jogo A gente estava destruindo Contra a Cade Terceiro jogo A gente estava destruindo Agora? Contra a INTZ Terceiro jogo A gente estava muito bem Destruindo o midbot deles O que mais teve? Contra a Kabum Então de fato Foi deles E a outra foi vitória Então É um pouco mais frustrante Mas também Traz um ar de esperança No sentido de que A gente mostra Que é capaz de ganhar Contra times fortes Contra times consistentes Então Não é como se O nosso desafio Agora contra a ProGaming E contra a Edge Fosse impossível É um desafio difícil A gente tem que ter A capacidade de Pegar os atributos bons Que a gente teve E tentar repeti-los Porque a gente mostrou Que tem capacidade Beleza Lupe, valeu É nóis Esse foi o Lupe galera Galera Seguinte Tá rolando o terceiro jogo CNB contra a ProGaming Eu tô com fome Você tá com fome? Eu tô com frio Eu tô com frio também Cara Tô morrendo de frio Nesse camarim Esse robô comemorando Como é que tá o jogo, Gustavo? Tá impressionante Impressionante por quê? Ah cara Eu não esperava a CNB ganhar Nenhum jogo Eu tô impressionante O GSTV é impressionante É Não esperava eles ganharem Esperava 2x0 aí pra ProGaming Como vocês estão vendo aí Os bastidores aí Quem tá acompanhando Minha aposta Aham E não deu né No caso a CNB já ganhou Uma segunda partida E tão bem encaminhada Pra ganhar esse terceiro jogo Dá que tá mesmo Vem pro pai Vem pro pai Vem pro pai Vem pro pai Porque sabe que o momento É da CNB 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 Toboco não me deixa Toboco é foda né Toboco é foda né Na verdade Na verdade Eu já me corto Na roupa E eu fiquei em mim Deu uma coisa de vez É, aqui foi o que o Tobol que me deixou, mas eu comentei. Você comentou, né? Você não narrou. Você deu a Narra Dex uma vez. Não, na X5 eu narrei, mas foi o Tixim. Foi o Tixim, ele foi o Tixim. O que eu fiz? Não, você tinha que ir pra BGL. Não, não, não. Ah, teve um dia também que ele tava sem voz e eu dei um na Narra Dex. É verdade. Verdade, eu tava doente, eu... E morreu a voz e as vezes ele morreu. Tem que narrar mesmo, né? Mas teve um dia também que ele tava fazendo a TES. Aí, mano, ia começar a BGL. E C tinha que ir pra BGL. E tava rolando a LCS ainda. Aí, foi assim, mano. Chegaram assim e falaram assim, olha só, agora o que tinha que ir. Faz sozinho. Segue aí, segue o jogo. Aí eu fechei o jogo lá e a transição não ia. Boa, God, God, faz tudo. Ó o replay. E Amp sofreu um pick noffs. Teleport salvou. E olha o raquinho. Nossa, acertou o 5. Caralho, é só no kill isso pra ele, mano. God. Olha isso. É tipo stream. Roubou! Roubou! É, Baruch, roubou o dragão. Ancião infernal. Infernal, eu te comentou. Segurar o jogador. Olha agora, roubou. Nossa, como assim? Só tá com 28 minutos de jogo. Por isso que eu ia falar. Eu olhei pro tempo agora. Tô assim, mano, como assim? Ah, não. Tchau, 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 tchau. E agora essa última pegou, não preveniu nada de dano. O PBO já deu pentakill. O que foi lá do primeiro pentakill do PBO, GSTV? Cara, eu gostei porque ele matou 5. Matou 5? Matou 5. Primeiro pentakill do ano. Primeiro pentakill do ano no Brasil. Então, gostei, mano. Gostou? Eu gosto do matso 5. E aí, da penta? Isso, gente. Boa. Show. Show, bonito. T-Show. Não, achei show. T-Show é só jogar terça no circuito desafiante. Terça show. Terça show, é T-Show. Caralho, gostei. Boa. Eles vão usar isso. Vão, com certeza. Ih, não roubou nada, era deles o dragão. Não roubou, é verdade. É que voltou do replay parecendo que... Tava 5 quando voltou do replay. É, pô. Tá lá, geral da CNB, eu saio com o SkyBark, tipo, a mim roubou, né? Ah, me diz o que roubou e foram fazer aí. Cabeças de batata. Não é pra fazer nada aí, né, mano? O time tá mó longe. O Rakim chegou, errou tudo. O Rakim usou as duas habilidades e depois lutou. Acontece, acontece. Acontece. É uma chance. Cabeça de batata mesmo, ele fica monetizado. Isso. É hora, bolas. É hora, bolas, meus amigos. Já tem 4 minutos aqui gravando o GSTV falando besteira. Cortei. Cortei. Tchau. Mas aí, galera, tô aqui com o PBO. Primeiramente, parabéns pela vitória e pelo Pentakill. Muito obrigado. Primeiro da CEL. Você sabe que você vai aparecer no Depenta, né, essa semana? Boa, boa. Vai aparecer. Mais um BR. Mas vamos falar, por enquanto, primeiro das mudanças da CNB. O que que influenciou essas mudanças pra você? Se tá mais solto, tá melhor, não mudou, mudou alguma coisa? Na sua opinião, mudou seu jogo, essas mudanças da CNB pra quinta semana? Boa pergunta. Obrigado. Acho que mudou um pouco, sim. Mas acho que vem mais de mim mesmo, porque eu tava muito confiante pra essa série. Eu sabia que qualquer pique que eu pegasse, eu ia conseguir ganhar deles. Se eles pegassem, sei lá, se eu jogasse de Caliça, eles pegassem Skarner, Rakan, Zay, tipo, saber o que eu ia ter que fazer pra escapar deles. Então, acho que foi mais a confiança mesmo minha que voltou. Eu não sei dizer o porquê. Acho que pode ser por resultados em treinos, não sei, talvez. Porque essa semana foi muito boa pra gente nos treinos, mas eu sinto que eu me reencontrei como jogador. Então, acho que eu joguei muito solto essa série. Como eu falei, eu sabia tudo o que eu podia fazer. Acho que foi praticamente isso. Acho que foi confiança. E vocês enfrentaram uma Pro Gaming, que todo mundo fala que é um grande time, mas vem contando grandes dificuldades no CBLOL. Tem duas vitórias igual vocês, então seis pontos. O quão importante foi essa vitória nesse momento pra dar confiança pra daqui, tem mais duas semanas. E vocês têm muitas chances ainda de chegar numa escalada com 12 pontos. Então, quão importante foi a vitória pra você? Ah, foi muito importante. A gente sabia que essa série ia ser muito importante pra gente, se a gente quisesse chegar na escalada. E a gente conseguiu essa vitória. Eu acho que a PRG sempre... Tipo, eu gosto muito de jogar contra a PRG quando eu tô top 4 pra baixo, assim, vai. Porque eu acho que eles merecem demais. Eu acho que eles merecem demais. Eu acho que eles chegam com salto alto. E eu sabia disso, porque eu conheço jogadores de lá. Acho que no segundo split do ano passado, a gente jogou contra eles. Eu acho que faltava uma partida. Tipo, eles tinham ganhado a gente pra ir pra playoffs. Vocês empataram com eles e tiraram. Sim, a gente empatou e tiraram eles do playoffs. Eu sabia que isso ia acontecer, tá ligado? Então, deu muito certo. É um playoff, pô. Valeu, PBO. Valeu, heróis. É isso aí, galera. Esse foi o PBO falando um pouquinho. Ó quem veio falar comigo aqui. Luscão. Cara, vamos falar um pouco sobre essa série? Vamos. Bora. Primeira pergunta. Conversei com o PBO mais cedo. Ele falou que acha que a ProGames, em alguns jogos, entra com um pouco de salto alto. Você concorda com isso ou acha que ele tá equivocado? Claro que não. Tá equivocadaço. O que você acha que aconteceu pra ProGames em mais uma série que vocês tinham? Uma oportunidade de vencer que vocês tinham? Jeito de vencer uma série, acabaram tropeçando. Pra onde você tropeçou nessa série? Cara, eu não sei muito bem. A gente não se orientou muito bem. O pick de Evelyn não foi dos melhores na composição que a gente tinha. A gente não conseguiu ter um early game muito bom por causa do plano deles. O plano deles do Jarvan afogar a Evelyn no começo do jogo foi muito bom. E acabou tendo um snowball no segundo jogo. O terceiro jogo eu não lembro muito bem. Mas eu acredito que o time deles foi bem superior. Não tem muito pra falar. É só melhorar a semana que vem mesmo. O time deles foi superior dessa vez. É preocupante pra vocês essa derrota? Como é que você sente ela? Vocês não acreditam tão bem em seis pontos, mas também não tão tão bem assim pra uma escalada? Eu acho que a gente tá muito confiante na escalada, sim. Eu não vejo essa derrota como um problema. E sim como talvez a solução do que a gente precisa fazer pra melhorar o nosso jogo. Pra quem sabe treinar e ficar melhor. Talvez isso possa abrir a porta de a gente mudar a maneira como a gente tá vendo o jogo. E melhorar cada vez mais. Melhor tropeçar agora do que tropeçar mais pra frente no momento. Com certeza. Beleza. Valeu, Luzcão. Valeu, galera. É nóis. Esse foi o Luzcão falando com a gente, galera. É isso aí, galera. Esse foi mais um dia de bastidores do CBLO. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal. E compartilhar o vídeo com os amigos. Fechou? Fiquei agora com a tabla do balão dos casters. E a gente se vê no próximo. Valeu. É nóis. Fui. E a gente se vê no próximo.